É isso aí pessoal, domingo 12 de outubro de 2014, ponta da praia Santos, final de tarde, olha só que legal, muito movimento no calçadão, pessoas correndo, olhando o mar, apreciando a paisagem e vale a pena né, hoje tempo nublado, não teve aquele sol, aquele pôr do sol, mas olha só que legal, a gente tem aqui o visual todo da Orla de Santos, as luzes já se acendendo, afinal já são 6 horas da tarde e a gente tem aqui a visão de Aporchá, Orubuqueçaba e a baía de Santos e a entrada aqui do canal de Santos, a famosa barra de Santos como as pessoas falavam antigamente, ali olha só, vamos puxar o zoom, na imensidão a pessoa praticando aí, o stand up, pedal, né? E é comum, justamente porque as pessoas vêm, geralmente partem aqui perto, na ponta da praia ali pertinho do deck do pescador. Como eu sempre faço vídeos, a noite hoje até que tá diferente né, olha lá, adiante a praia do Góes, a praia do Góes, a vilinha que existe ali e, olhando pra cá, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande já iluminada, que é uma visão bem legal, um dia eu quero ver se eu vou até a fortaleza pra visitar né, e a vista que a gente tem de lá. Enfim, final de tarde em Santos, nesta, neste domingo 12 de outubro, feriado, mas caiu no domingo e a gente aproveita e vê a paisagem de Santos e as pessoas ali, olha, retornando ao caiaque, né? É legal. É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho dessa tarde de primavera, final de tarde, aqui na Baixada Santista. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.